Eu resolvi ficar contigo Pensei que tinhas aprendido Eu até acreditei Que tinhas mudado Da primeira vez Depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu descobri que era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que vais embora Eu só te dei amor e tu Só causaste dor Pediste por favor e eu Não guardei rancor Briguei com meu melhor amigo Que sonhando estava do perigo E só Deus sabe o quanto eu estou Arrependido E da primeira vez E da primeira vez Depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança Mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez Eu vi que tudo era mentira E vi que nunca vais mudar Por isso eu quero que vais embora 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 Vai embora 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 Obrigado.